Música Música Afda do CD África Natividade Vocês vão fazer um bocal comigo, tá louco? Tá bem velho não, vamos... Vamos ser assim, juntinho E aí, é mole, é só falar de Brasil o refrão assim, ó Criou Arroa, arroa Criou Parada, vocês saíram com Deus, amor Então vamos lá, assim Uma língua, uma língua, tem um soltaque, uma mensagem Um estilo, uma atitude, uma amplitude, uma imagem Pra enfrentar na atividade Criou Uma língua, uma linguagem, um soltaque, uma mensagem Um estilo, uma atitude, uma virtude, uma imagem Pra enfrentar na atividade Criou 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 Uma língua, uma linguagem, um soltaque, uma mensagem Um estilo, uma atitude, uma virtude, uma imagem Criou 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 Cidadão, quilobola, guerreiro Gigante, curta, natureza Ser humano da melhor qualidade Altamente consciente, confiante Criou 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 Evo, 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 Evo! Preste atenção. Preste atenção. Errou no sol! Errou no sol, errou no sol, errou no sol! Errou no sol, errou no sol!